E ele foi autorizado pelo pai e pela mãe, sempre autorizado, documentário e tal. E não, o baleia tá abusando de criança, tá explorando a criança e tal, beleza. E no Ministério Público, aí eu ia me ferrar mesmo. Comediante que fala, todo carro velho no Ceará tem um adesivo do rasga-baleia. Não tinha um, às vezes tinha dois. Mas aí começou a febre rasga-baleia. E principalmente... Ele tinha um programa de manhã cedo... Na Tropical. Na Tropical. Que começava às seis da manhã. Seis da manhã até nove horas, né? Manhã Tropical. Os ônibus de Fortaleza... Só a empresa que era proibida de... Era uma aqui da Calcare que disse que era proibido de ouvir o rasga-baleia. Isso. Só uma. Só uma empresa. Não posso citar porque... Sempre foi um até o outro. Ele tá falando que só uma empresa, que é a de Calcaia, proibiu a... Só ela que não podia. Ou as outras. Se entrava no ônibus, o que tocava era rasga-baleia. Porque ele tava... Por que proibido de tocar a baleia? Não sei. Eu até hoje... Acho que pela administração da empresa pessoal, da igreja. É. Uma coisa assim. E o baleia tinha umas coisas. Todo mundo tinha impressão que o baleia pegava um garoto. Tinha negar que ele fica explorando o menino. Que isso, que aquilo, o cara... Foram bater no Ministério Público, né? Foram. Bater no Ministério Público. Tem história. Do teu... Fogado o Gabetinha. Não, o Gabetinha. Não, eu cheguei... Eu cheguei uma segunda-feira aqui e o baleia falou assim pra mim. É, Gomes, o que que é baleia? Rapaz, hoje tem uma audiência aí. O Ministério Público me denuncia. Aí o baleia pegou e falou assim. Ó, pessoal, hoje tem uma audiência minha aí. Tem uma audiência minha. E tal, tal. O Ministério Público é assim. O baleia pegou e me chamou o pessoal. O que que o baleia fez? Fechou a rua. Lá no centro. O fórum era numa rua lá no centro. Não, mas você me... Na época você me orientou tipo assim. Não é a fazer o que eu fiz. Você me orientou assim. Ó, eu chamo o povo. Vou participar e tal. E na época o programa tinha muita... O nosso programa na época na FM Tocal. Foi o único programa que conseguiu tirar o reinado da FM 93. Que é do Sema Vez Mares. Filiado da Rede Globo. Do ar... Quer dizer, perdão. Do bem lugar no Ibope. No meu horário. Em duas horas o informação da FM 93. Perdi pro meu horário. Inexplicávelmente. Se você me perguntar como é que foi. Não tem como explicar. Mas o pessoal era assim. Saí de casa e não ouviu o Raso de Baleia. Tá errado. Então beleza. E nessa época eu fui obrigado a tirar o gabetinho do Iron. Um garoto que tinha sete anos de idade. Na época era seis. Sete? Seis, né? Porque tinha seis. Mas ele era gravado. Era gravado. Só o voz dele. Nunca era ouvir. E ele foi autorizado pelo pai e pela mãe. Sempre autorizado. Documentário e tal. E não. O baleia tá abusando de criança. Tá explorando a criança e tal. Beleza. E no Ministério Público. Aí eu ia me ferrar mesmo. E aí. Mas tinha. Tava autorizado e tinha anotado. Tinha o mandato. Só o baleia. Mas tinha documento autorizado. Não. Agora é chabouca. Tinha um grande promotor. Em alguns momentos o menino ganhava mais dinheiro que o pai dele. Pelos patrocínios que ele ganhasse. Sim. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? E quando teve esse negócio de baleia. Fome intimada. Convalecia assim. Tadal. E aí. A pai chamou o povo pra participar. Fazer lá um panelaço. Alguma coisa e tal. E eu, meu amigo Gabriel. Eu vim com o fone de manhã dos novos carros. Gente. Vamos lá. Hoje é. A audiência do Campetinha vai ser 10 da manhã. Depois do programa. Aí foi que a antiga mescla. Ficou. Sendo o baleia. Mas ainda o Ministério Público ainda tá lá até hoje. É do lado da Alcamila aqui. Mas ali era o Justiça. Né? Era o Fórum. O Ministério Público. Não. O da Justiça foi aquele lá do Parque da Nascida. Não. Foram duas. Você tá enganado. Foram duas lá para esse sapato. Sim. O Ministério Público, baleia. Lembra que nós fomos ali atrás do shopping. Do North Shopping. Sim. Até que você botou o carro lá para fazer as brincadeiras lá com aquele. O grande doutor, promotor, doutor Odilon, se eu não me engano, era uma pessoa sensacional. Um homem de uma visão. E a doutora Maria, de fato. E o Oscar Costa Filho, que é o inaugurador-geral da República, né? Que tava do nosso lado também. Era tudo do nosso lado. Resumindo. Só que na época não conhecia o trabalho de baleia. Achava que aquilo lá era uma exploração, tudo. Eles não. Eles não conheciam. Mas era muito população. Era do bom para o popular. Não sabe essa história. Aí pediram a prisão do baleia. Eu cheguei de São Paulo e fui lá para o baleia, que na realidade eu não era o advogado do baleia nesse dia, que o baleia tinha pedido para um grande amigo nosso aqui e ele tinha mandado um advogado lá. Aí eu virei para o doutor, se eu olhar os autos, ele vira assim. Não, ainda não fui olhar para o doutor, por gentileza. Aí eu peguei, tava de camisa, tudo de calça. Falei, vou lá. Cheguei lá, cadê os autos? Ninguém me entrega os autos. E ficou aquela briga, 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 entrega, entrega, não entrega. Quando vieram me entregar os autos, eu falo assim, ó, o senhor seja breve para observar os autos. Eu viria assim, se o Ministério Público precisou de três horas para olhar os autos, eu vou precisar no mínimo de três horas também. O juiz falando do céu, tá com brincadeira. Eu falei, não estou não. Quando eu olho a última parte, mandado de prisão contra ele. Aí eu desci. Pera um pouquinho. Desci. Valei. Sai daí. Vamos resolver isso aqui. Aí o juiz tá aqui, daquele conversa ali, é que o menino tá pegando um menino. Eu falei, doutor, o menino nunca foi nem na rádio. O senhor não sabe. Tudo gravado. Tudo gravado. Aí ele pegou, eu fiz um acordo com ele, nós saímos de lá aquele dia. Há uma hora da tarde eu, o Baleia, se apresentamos ali atrás da, atrás da... Maltjove. 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 Você começa a conversar com o Baleia no microfone ao vivo, ele começa. Eita, esse é meu aro. É lá do Zé Walter. Ele não tem gato. Cercadoria. Aí ele começa a induzir a pessoa a ir naquele caminho. Aí ele solta. Baleia, essa é meu aro. Baleia. Esse gato velho. Ele induzia a situação. E a pessoa pensava que... E ele fazia isso. Aí nós chegamos lá. Aí falou, vamos ver o que é. Aí botou um Baleia no Caut, o MD, e fizemos as mesmas coisas. Mostrei como é que eu fazia o vivo. Vamos lá no carro que ele mostra, como é que eu fazia o vivo. Eu tenho a toda... As vozes dele estão até hoje. Todas eram. O pai dele até é. O nosso amigazinho, o Flávio Azinho, que é motorista da Guanabara. É. Recentemente me autorizou a usar de novo o Capetinho. Se você quiser usar o Diego de novo o Capetinho, pode usar. Eu tenho mais de mil vozes do Capetinho. É, em qualquer situação. Só que eu já mando o Zé Walter ali, naquela época eu não tinha nem computador. O dinheiro estava muito mais fácil. A resposta dele que eu quero na hora imediata. Então, eu fazia ele responder o que eu queria. Eu tinha toda a resposta dele. A ideia do Baleia, me dá um real Baleia. Não, Baleia. Para com isso, Baleia. Ô, Baleia. Eu tinha tudo dele, né? Mas, enfim. No dia do Ministério Público, que foi lá no Doceiro da cidade, e eu falei de manhã na rádio. Gente, olha, aconteceu assim, assim, assado. E hoje vai ser o dia do Capetinho, ele pode sair do ar. Eu tenho até um... Eu posso até ser preso por isso e tal. Mas é o seguinte, eu vou treinar de onde que gosta. A gente acende os faróis aí que a gente vem rodando aí. Mas esse era Natal. Cidade de Valdade de manhã, os faróis acesos, olha. Entendeu? E quem puder ir mais tarde lá, comparecer lá com a Panela, alguma coisa e tal. Meu amigo, eu quase não chego lá no fórum. A senhora do Bomeu travou, parou. Na época era o Bepetran, que também era muito parceiro do Baleia, era o Bepetran. Meu amigo parou, sem nada, pessoal com a Panela. Coronel Maranhão. Isso. Ô, doutor Gomes, quando chegou lá, o Tenente Passa. É. Júlio César. Júlio César. Todo o pessoal do Bepetran. E na época lá, o doutor Gomes foi chegando e disse assim, Baleia, pelo amor de Deus, tira esse povo daqui, esquece, o Júlio ia mandar de prender. Isso aí foi colocado por ele, quando ele foi lá. Júlio César, pelo amor de Deus. Essa bagunçada, essa bagunçada na frente de fora aí. Fechou a rua. Fechou. O pessoal gosta de nunca mentir. Ali. Ninguém passava. Mas travou o centro da sala de porta. Travou. Chamou pra ajudar e era pra ele. E o Baleia. Deu erro, deu merda. E o Baleia do Alonso Solete. Não, peraí, peraí. Então imagina, imagina, eu desci lá e disse assim, ó, gente, gente, as guardas lá, gente, gente. Vamos embora. Depois de independente pro pessoal, vem. Vamos embora, tem que ir embora, se não vai prender o que é agora. Deu meio hora pra você ir embora. Teve um sindicato que armou um carro do sol, não foi, Baleia. O meu amigo era o, na época era dos ônibus, né? É. Que doido. Não, era dos motoristas. Era dos motoristas. O sindicato que... O chefe parou o centro da cidade. E a bronca. E a bronca. E o povo lá. Ele dava o passo da Lançonete pra fora. Todo pelo cabequim pelo Baleia, né? É. Ele dava o passo pra fora. Rapaz, aquele... O negócio incontrolável. Aí eu... Baleia, o negócio tá bravo, rapaz. Vamos... Aí tiramos. Fizemos o acordo. Fomos lá naquele mesmo dia, né, Baleia? Aí a doutora Maria de Fátima, não sei, faz tempo que a gente nos vê, falou assim, ó. Você vai tomar uma pena. Eu lembro hoje. Que pena que ele vai tomar? Você vai ter que explicar pro pessoal o que é Ministério Público. No outro dia de manhã, o Ministério Público compareceu ao programa do... Pra ouvir o Baleia pedir desculpa, ministério Público, pra mostrar. Que o Baleia também tem as duas caras. O Baleia é aquele palhaço, aquele... O Baleia não é humorista. O Baleia é um cara alegre que quer levar. Quer fazer você... Queria, na época, fazer você sair de casa de manhã. Sem lembrar que ele tava sem gás. Sem lembrar que a mulher tava pedindo a comida do menino. Sem lembrar que o cara tá liso. Que o brasileiro, ele pode passar a semana todo liso. Mas se ele tiver na sexta-feira um dinheirinho ali, cinquenta, cem, quanto pra tomar um cervejinho, uma cagacinha, ele tá feliz. Então no outro dia eu tenho que mostrar quem é o Baleia direito. Aquele Baleia é doido. E fui lá e mostrei, foi o que salvou a pele, gente, ó. Ontem é assim, é assim, é assado. Errei. Tô aqui pra te pedir desculpas e tal. Hoje em dia, com essa tal... Essa coisa que criaram do politicamente correto, tá chato hoje em dia viver, não tá? Hoje em dia tá chato e difícil de viver com o tal do politicamente correto. Pisando em óculos, né? Quantos amigos meus, homossexuais, na época eu brincava, ou podia chamar de viado, brincando com ele, que era uma pessoa amiga minha, como o Night Files que trabalhou comigo 20 anos. Mas era uma ironia, era uma brincadeira. E todo mundo sabia disso. E ele aceitava isso. Vai fazer isso hoje. Até no programa que eu comento isso hoje, é perigoso. Mas eu tô explicando que os tempos mudaram, que são outros tempos, né? Quantas vezes eu balacei um jucalho na rádio pra dizer assim, ó. Vai, fulano de tal, corno. Vai fazer isso hoje, homossexuais, alguém de corno. Pra tu ver o que dá. Complicado. É danos morais. Hoje virou uma situação que tudo é danos morais. Esse tal do politicamente correto, né? Esse tal do politicamente correto tá meio assim, tá politicamente chato, tá difícil. Ah, tem outra coisa. Eu me lembro... O doutor Odilon, que eu posso citar o nome dele. Ele falou... Eu não gosto de você. Eu rio... Caraca. O senhor sabe por quê? Eu tenho uma empregada... Que ela trabalha comigo há mais de 20 anos. E... E tô de azona. Café da manhã. E o café meu da manhã... É escutando o senhor... Zouado, amigo. Zouado. E eu não aguento, mas não posso mandar a empregada embora. Ela trabalha comigo e é a melhor pessoa que eu tenho na minha vida. E você que é aquele cara que enche o meu saco de manhã no café da manhã. O senhor não sabe a raiva que eu tenho de você. Falou assim pra ele. Foi. Promotou. 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 É o meu Deus. Rapaz, ele falou assim. A empregada... A empregada pegava e botava o rádio. Rasga a baleia. Aí... Isso é fome. E ele era obrigado a escutar porque... Porque vai mandar uma empregada de anos embora... Falou, o senhor não sabe. Ah, mas tem uma coisa. Manda um alô pra ela amanhã. Aí o Valé deu risado. Eram situações... Era... O forró era diferente. A alegria... Eu quero voltar pro forró agora. É outro. Eu quero saber... Eu quero saber... Doutor Gomes. Advogado. Ah. É... Como... Como que o senhor... É senhor? Não. Você sempre foi meu amigo. Eu sei. Como que você... É... Chegou a trabalhar pra essas bandas? No caso foi... Primeiro foi os Brasa? Não. Primeiro foi o forró real. O forró real. Primeiro... O que era? O senhor dava assessoria jurídica. Não. O forró real. Primeiro eu ia curtir. Aí eu namorava com tudo. Aí aconteceu. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você pra se inscrever no nosso canal. Clicando nessa bolinha. Aqui em cima você assiste o episódio completo. Desse lado aqui você assiste outro corte. E aqui embaixo você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa É Essa. Me segue lá no Instagram Arlindo Orlando. Valeu!